Salve, salve meus amigos do Green! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente, apenas uma dica aí, um ensinamento rápido para vocês. Recebo diversas mensagens aí no Telegram e Instagram da galera perguntando como associar o robô aí, seja comprado ou criado aqui dentro da Corner Pro com o Telegram para começar a receber os alertas. Nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês e dando algumas dicas aí em relação ao site da Corner Pro Bet, tá bom? Então, sem mais enrolação, solta logo a vinheta e sim, bora para o vídeo! Por lá rapaziada, como eu mencionei, recebo muitas mensagens aí da galera perguntando como associar os bots aí com o Telegram ou para saber se já vai começar a receber o alerta. Na maioria das vezes aí a galera que está fazendo os testes dos meus robôs ainda não tem muito conhecimento sobre a Corner Pro e vem me perguntar aqui por que não está recebendo os alertas e na maioria das vezes é porque ainda não associou a Corner Pro com o Telegram, tá? Antes de tudo, para você fazer um teste em algum dos meus bots, tem na descrição o link aí, praticamente todos eles estão ativados aí para você estar utilizando 3 dias gratuitos e vendo se vale a pena ou não, tá? Mas para você estar fazendo esses testes, você precisa ter uma conta aqui, né? É um cadastro na Corner ProBet, é 100% gratuito para você se cadastrar, tá? Mas para utilizar aí todas as funcionalidades, é um site pago. Na descrição do vídeo vai ter um link aí para você estar se cadastrando, utilizando o meu código de afiliado e estar ajudando aqui o nosso trabalho, tá bom? Quem quiser testar os bots, como eu já disse, na descrição também vai ter o link aí. Inclusive, se você quiser adquirir algum dos meus robôs validados, tem o link aí para compra também. Vale lembrar que eu também tenho um curso somente sobre a Corner ProBet. Nesse curso eu ensino aí você estar utilizando todas as funcionalidades aqui da Corner, seja aqui a parte de filtros e dados, seja a parte aqui de análise compacta, seja aqui as Automat Pad Tips, né? Ou também aí tudo sobre montagem e criação de robôs, tá? Na descrição tem o link para quem quiser adquirir o nosso curso. Agora vamos para o principal do vídeo, que é aí como você vai associar o seu robôzinho aí, os robôs que você criar na Corner Pro com o seu Telegram. Se você estiver aqui na página principal, vamos supor que você acabou de se cadastrar na Corner Pro, acabou de adquirir um botzinho ou você virou prêmio, utilize o nosso código de afiliado para ajudar aí, tá certo? Caso você tenha interesse, que está aqui na tela inicial. Para você associar, você vem aqui na aba de bots, tá? Vem aqui na aba de bots e já vai estar aqui na tela para vocês, ó, em meus bots, tá bom? Aí você vem aqui onde está azulzinho aqui, ó. Perceba que é muito auto-explicativo. Para quem vai utilizar o celular, vou mostrar para vocês também, que pode ser que muita gente se confunda justamente porque não tem o nome, né? Não tem aqui o espaço que tem no computador lá no celular, mas eu vou deixar o print na tela para vocês seguirem o passo a passo, tá? Mas basicamente você vai clicar aqui, ó, em associar bot ao Telegram. E a primeira coisa que você vai fazer, meu pequeno gafanhoto, é o quê? É copiar o código aí que a Corner dá. São duas opções, tá? Na opção A, você vai copiar caso queira receber apenas os seus alertas, tá? Você montou aí, vamos supor, três bots na Corner Pro e você quer receber os alertas apenas dos seus bots, você copia o código que está dentro do quadrinho na opção A. Você vai marcar todo o código, tá? Que é o seu usuário e uma série de números e letras aí. Você vai e copia. A opção B é para quem? A opção B, rapaziada, é para quem é prêmio, tá? Para assinantes, prêmio da plataforma que queira receber os alertas tanto dos seus robôs criados, tanto quanto dos robôs aí da Corner Pro Bet. Para quem não sabe, a galera da Corner Pro cria vários bots, inclusive no mercado de bots, vai ter os bots disponíveis aqui para compra também, né? Da Corner Pro Bet, mas ele disponibiliza algum para assinantes prêmios. Se você quer receber os alertas dos seus bots e da galera da Corner Pro, não são todos, mas uma grande quantidade aí de bots, eles mandam um alerta aí para vocês. Você vai copiar o código da opção B, tá bom? Então, se você quer receber apenas os seus robôs, né? Os alertas dos seus robôs, opção A. Se você quer receber também os alertas do robô da Corner Pro, você vai e marca a opção B. Na verdade, copia o código da opção A ou da opção B. Feito isso, né? Copiou aí o seu código, você vai clicar aqui, ó, em Corner Pro Telegram Bot. Quando você clicar aí, vai abrir aqui para abrir, né? O seu Telegram. Geralmente vai abrir o navegador. Você vai aqui, ó, abrir o Telegram Desktop, se você tiver no computador ou se tiver pelo celular, vai abrir o app, tá? E aí vai aparecer, rapaziada, aqui, ó, para você escrever uma mensagem. Como eu já estou cadastrado e já está associado aqui os meus bots com a Corner Pro, inclusive hoje é o dia de estar renovando aqui, como eu recebi a mensagem, tá? Vai aparecer aqui, se for a primeira vez de vocês, o nome Start. Vocês vão enviar o nome Start aqui no grupo da própria Corner Pro e vai aparecer uma mensagem falando para você copiar o código, que é aquele código, né, que a gente copiou lá na Corner. Vocês vão copiar, colar e enviar aqui e já vão receber uma mensagem aí que a partir de agora irão começar a receber os alertas dos robôs. Outra coisa importante, rapaziada, aí entra na parte aí de dicas que eu falei para vocês. Só é possível conectar uma conta do Telegram à conta da Corner Pro. Vamos supor que por algum motivo você perdeu o seu celular e continue utilizando aí o seu mesmo e-mail, né, na conta da Corner Pro e quer trocar. Infelizmente, não é possível, tá? Você tem que ter um número aí validado, você tem que ter uma conta no Telegram validada para que você permaneça sempre com essa mesma conta para receber sempre o mesmo alerta. Ah, mas eu fui assaltado, perdi aí o meu número, não tenho mais acesso à minha antiga conta do Telegram. O que eu faço? Você pode estar entrando em contato com a galera da Corner, né, ver aí se vocês conseguem algum intermédio, explicação, enfim. Até onde eu sei, né, a última vez que eu conversei com o Rafael, ele falou que não era mais possível fazer a troca de contas aqui da Corner Pro, né. Uma vez associada a sua conta Corner Pro com o Telegram, aquela conta já vai ficar vinculada. Para você ter acesso a outro, o que eu indicaria aí é você estar criando uma nova conta Corner Pro, tendo em vista que você só utiliza o e-mail e a senha, tá bom? E lembrando, para entrar em contato aí com a galera da Corner Pro é muito simples, tem aqui os meios de contato, né, tem o Instagram da galera, tem também o Telegram, recomendo entrar em contato pelo Telegram, sempre muito disponíveis, né, sempre responde aí da melhor forma possível, tirando dúvidas, enfim. A galera aqui da Corner Pro é sensacional, tá? Então, tenha em mente isso, se você for fazer uma conta e deseja ser assinante para estar utilizando todos os meses aí a Corner Pro e todas as funcionalidades que essa plataforma oferece, tenha em mente aí que você tem que ter uma conta padrãozinha aí do Telegram que não pode ficar mudando o tempo todo, tá? E é isso, rapaziada, espero ter ajudado, recebo muitas mensagens em relação a isso, agora é só mandar o link aí do vídeo para a galera, tá? Se você tem um amigo que ainda tem esse tipo de dúvida, manda esse vídeo para ele também. Qualquer dúvida relacionada à Corner Pro, deixa nos comentários que eu posso estar tentando ajudar vocês da melhor maneira possível. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão e se inscreve aí para fortalecer. Lembrando que eu tenho um grupo gratuito, tá, de apostas lá no Telegram e se você quiser se inscrever, não se inscrever não, rapaziada, se vocês quiserem entrar lá no grupo, é só ir na descrição do vídeo que tem o link disponível para vocês, tá bom? Rapaziada, no mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre, até a próxima e valeu! Tchau!